Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock de hoje. Mercado tá uma bela de uma bagunça, véspera de divulgação de payroll, mas amanhã não tem mercado, não é só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, praticamente em todo o Ocidente. Temos o feriado cristão da sexta-feira santa e não tem negociação. Todo mundo tá esperando, falando, e aí, o que será desse payroll? O que será desse relatório de empregos nos Estados Unidos? Nas últimas duas divulgações, ele surpreendeu negativamente, vieram muito fortes os dados de emprego nos Estados Unidos. E isso é, de certa forma, ruim, porque cada vez mais forte o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, mais pressão sobre a inflação, principalmente inflação sobre serviços. Isso tá preocupando o mercado internacional, que será da próxima tomada de decisão. Segundo alguns levantamentos do CME Group, o mercado está projetando ali, cerca de 60% do mercado está projetando uma manutenção dos juros. No entanto, o cenário não mudou, o cenário não está melhor, a inflação ainda está alta e preocupando o Federal Reserve. E talvez esses dados, um pouco acima das expectativas, novamente, terceira divulgação seguida no ano de 2023, eles possam assustar novamente o mercado. Então, todo mundo tá esperando o que será do relatório de empregos do payroll nesta sexta-feira. Só que, como a gente não tem mercado, tá todo mundo receoso, o mercado tirou o pé. Não temos grandes oscilações, grandes movimentações mercadológicas. Para alguns ativos, sim, aí nós temos algumas oscilações bem positivas e negativas. No entanto, para os índices acionários em todo o planeta, nós estamos aqui com um ritmo de espera, de aguardo. E eu, claro, trago essas informações falando sobre o nosso Ibovespa. 0,08% de queda tá o dia todo pulando de um lado pro outro. Vai pra queda, vai pra alta. Vai pra queda, vai pra alta. Agora, 0,1% de queda. Mas, pouco antes de eu entrar aqui na nossa programação, tava 0,5% de alta. Então, estamos aqui, ó, 0,1, 0,2 pra cima, 0,1, 0,2 pra baixo. Não tem muito ritmo. A gente tá sem direção no dia de hoje. Estamos aqui, ó, nos 100.881 pontos. Alguns analistas técnicos apontavam pra uma nova correção no dia de hoje. E aí, sim, um movimento de alta. A expectativa para o Ibovespa não é voltar aqui aos 96, 95 mil pontos, mas fazer essa leve correção depois de cinco pregões seguidos de alta e voltar a ganhar valor. Será que o mercado vai obedecer a essas expectativas, a essas projeções? Nós temos algumas notícias que podem, claro, impactar negativamente aqui o nosso Ibovespa. No entanto, hoje o dia tá animado. Hoje tem muito noticiário corporativo. As empresas estão se movimentando. Vamos direto ali para os mercados internacionais. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre Brasil. Porque hoje é quinta-feira, mas é praticamente uma sexta-feira, já que amanhã é feriado. Tem a galera aí que já vai preparar aquele bacalhau de sexta-feira, aquele bacalhau de sexta-feira santa. Tem a galera que já vai num churrasquinho, numa churrascada. Aí a galera que tá aproveitando o feriado, mas não tá muito engajada aí com a pauta, com a causa, né, da sexta-feira santa. Mas, claro, todos são muito bem-vindos aqui na nossa programação. Pelo amor de Deus, aproveitem esse feriado, respirem um pouquinho, esfriem a cabeça, porque o mercado tá de cabeça quente. Na China e também em todo o continente asiático, nós tivemos um dia de tirada de pé. A gente não teve muitos movimentos positivos ou negativos. Quem caiu bastante foi o Nikkei 225. Ontem nós tivemos uma queda bem acentuada para a Nasdaq. E, normalmente, se o ocidente tá mais pessimista, acaba afetando um pouco as negociações de Nikkei. Então, Nikkei caiu bastante, 1,22%. Xangai, 0,01% de alta. Nós tivemos SZ, SE Component, também referente ao mercado chinês. 0,06% de alta, ou seja, estabilidade. Não saiu do lugar no dia de hoje, corroborando com essa narrativa de aguardo, de espera, de cautela do mercado internacional. Hang Seng, 0,28% de alta. Nós tivemos Taiwan negociando também 0,36% de queda. E COSP, aí sim, caiu um pouco mais forte. 1,44% de queda para COSP nesta madrugada. O que é curioso aí é que esses mercados, eles voltaram a negociar. Tanto Taiwan, quanto Hong Kong, quanto China, ontem não tiveram operações por conta de um feriado local. Hoje voltam a negociar lá no continente asiático. Lembrando, não temos mais jogo, não tem mais para onde ir, pelo menos nesta quinta-feira, porque essas bolsas já encerraram as suas operações. Na Europa, aí sim, tem notícia positiva, tem notícia interessante. Nós tivemos a divulgação da produção industrial alemã. Alemã, os dados ali do PMI, eles já vinham basicamente em linha com o mercado que estava esperando, mas a produção industrial alemã, ela surpreendeu e muito. A expectativa do mercado era por uma manutenção, por uma estabilidade nos dados de produção industrial do mês de fevereiro. No entanto, aumentaram 2%, nós tivemos um aumento de 2% na produção alemã. Isso deu um novo fôlego aqui para os mercados lá na Europa, ainda tem aquele medo de recessão, combate à inflação, o Banco Central Europeu não sabe para onde vai, tem instituição financeira quebrando. Então, há muito receio. Alguns dados um pouco mais positivos que geram certa dúvida se a gente vai entrar realmente em recessão, eles acabam favorecendo os mercados europeus. Então, DAX 0,5% de alta. A Alemanha não reagiu tão bem. Claro, 0,5% de alta em um dia de estabilidade para os mercados internacionais. É sim, muito importante, DAX 0,5%, nós temos FUTs no Reino Unido, 1%, FUTs não para, a inflação está explodindo. Se eu não me engano, a última leitura era de 10,4% nos últimos 12 meses e a bolsa na Inglaterra, ela não para, ela não se segura, continua ganhando valor. 1% de alta para a FUTs 100, CAC 40, 0,12% e índice Eurostox 0,26% de alta. Esses ativos, esses índices acionários, eles acabaram de encerrar as suas operações. Então, as bolsas na Europa, agora, neste momento, comecinho de BMC Stock, encerradas, pararam as suas operações, não tem mais jogo na Europa. Para os Estados Unidos, como eu mencionava, cautela 0,09%, 0,09% de alta para a Dow Jones, S&P 500 0,2% e nós temos Nasdaq 0,6%. Nasdaq ganhou um pouquinho mais de valor, mas ontem perdeu bastante também. Então, nós temos um movimento de leve correção para a Nasdaq, depois de cair mais de 1% na tarde de ontem. Então, tirada de pé, o pessoal está receoso. O que será desses dados de empregos lá nos Estados Unidos? O payroll é o principal relatório. Nós tivemos a divulgação do ADP, veio abaixo das expectativas. Nós tivemos a divulgação do Joltz também, que veio abaixo das expectativas, a criação, a abertura de novos postos de trabalho. Mas, a gente está bem receoso para o que pode acontecer com essa divulgação do payroll. Na sexta-feira, embora esses dois dados, eles tenham corroborado com uma narrativa de que talvez a gente tenha dados não tão fortes, o payroll sempre surpreende. Então, é muito interessante ficar de olho nele. Por isso que o mercado ainda está um pouco receoso, mesmo com os dois relatórios preliminares ao payroll vindo em linha com o que nós esperávamos e até um pouquinho abaixo do que o mercado projetava. aqui para o Brasil, aí sim tem bastante coisa para a gente comentar. Então, vamos direto para o Ibovespa. 0,02% de queda, estabilidade, não sai do lugar, vai para um lado, vai para o outro, vai para o positivo, vai para o negativo. 100.956 pontos. Dólar futuro ganhando valor, R$ 5,08, mas também está em uma faixa próxima à mínima desde junho do ano passado. Então, nós temos aqui próximos dos R$ 5,00 para o dólar. Você que está nos acompanhando, sempre faça a pergunta. Está comprando dólar? Está compradão em dólar? Está com expectativa positiva para a moeda norte-americana? Ou será que essa crise bancária vai frustrar os planos de muitos investidores expostos em dólar? Agora, meu texto não está funcionando como todas as tardes, a gente vai na setinha mesmo. E no mês de abril, nesse comecinho de mês de abril, nessa primeira semana de abril, nós temos um cenário pouco interessante para a moeda norte-americana. O real brasileiro ganha valor, um pouquinho é verdade, mas ainda está no patamar positivo, 0,04. Nós temos o euro ganhando valor também no mês de abril. Ano passado também fechou no positivo. Todas as principais moedas fiduciárias do planeta fecharam em positivo em relação ao dólar no mês de março e continuou esse movimento de alta no mês de abril. Para a libra esterlina, já são 0,9% de alta. Oscilação positiva na comparação libra esterlina com dólar. Esses ativos ganhando um pouco mais de fôlego, ganhando um pouco mais de força. O euro, 0,64%, como eu mencionava. E o franco suíço, 1,22% de alta. Quem ganha mais valor nesse mês de abril, nesse agregado, é a moeda húngara, 2,05% de alta. Quem perde valor aqui é o dólar australiano, é a lira turca, é o peso mexicano, o peso argentino e o rublo russo. Então, nós temos esses cinco ativos aqui, seis ativos se nós contarmos aqui com o yuan chinês, mas está praticamente em estabilidade, 0,04. E, opa, 0,04, isso mesmo. E o mês aqui está negativo para o dólar, pelo menos em comparação às principais moedas fiduciárias do planeta. Então, o dólar continua perdendo valor, não é só em comparação aqui ao nosso real. Quais são os principais ativos do dia? BB Seguridade não para. BB Seguridade não para. Já são vários dias consecutivos de alta por ativo. no ano já são 6% de alta, 5% no mês, na semana 5%. Então, o mês é que corresponde ao mês de... A semana, né? A nossa semana corresponde a esse comecinho de mês de abril. Então, nós temos um movimento positivo ainda para BB Seguridade estar recuperando um pouco do fôlego e estar fechando no positivo na variação anual. Muitos se tinham dúvidas sobre a interferência estatal do governo Lula na BB Seguridade. No entanto, 4,59% acompanha Banco do Brasil com uma boa alta neste ano de 2023. 3R Petróleo, 4,37%. A gente tem algumas certificações das reservas de 3R. Elas vieram um pouco abaixo das expectativas, mas ainda próximo ali do que era esperado pelo mercado. Então, notícia positiva. E tivemos recomendação de compra de Goldman Sachs e também de XP. Eu quero destacar essa diferença, essa disparidade. Goldman Sachs deu compra pro ativo, preço-alvo de R$58,40. Agora, se vocês acertarem, o preço-alvo da XP é bem longe, é bem distante. XP deu compra pro ativo R$79,30. Quase R$20 de diferença de preço-alvo de Goldman Sachs e XP. Então, um ativo ainda muito discutível. Tem muitas dúvidas a serem esclarecidas pra 3R Petróleo. Hoje, tá bem no mercado, 4,37%, acompanhando também PetroRio, 4,06%. Nós tivemos um movimento negativo na tarde de ontem, depois da fala do ministro de Minas e Energia, dizendo que vai sim mexer na política de preços da Petrobras. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva disse que não está nos planos do governo, pelo menos pra agora, discutir esse preço de paridade internacional. Então, temos vários discursos no Executivo Nacional, o ministro falando que vai mudar sim e dando até o preço que vai mudar pro consumidor final. Ou seja, já tem o cálculo, já tem o projeto, só não apresentou nem pra Petrobras, nem pro Lula. Então, tá difícil aqui a vida do investidor de entender o que tá acontecendo. Então, a Petrobras não sabe desse projeto. E Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que não está nos planos de curto prazo, discutir o preço de paridade internacional. Então, PetroRio, 4,03%. Começou as operações no poço N5P2. Eu tive que dar uma colada aqui porque o nome é difícil. N5P2, lá em Frade, veio acima das expectativas ali a produção desse poço. E agora, PetroRio, 4,03% de alta. 3R Petróleo, 4,3%. Minerva, 3,77%. Nós temos Alpargatas aqui, que estava terrível ontem. Perdeu muito valor, fechou na maior queda do dia. Hoje, corrija um pouco para cima. Arezzo também, 2,77%. Ganhava, perdia valor, perdão, no dia de ontem. E aqui, do lado negativo, é um Deus nos acuda, é um salve-se quem puder danado. Natura continua caindo. 5,65%. Terceiro dia consecutivo de queda para Natura. 5,57%. E não é aquela queda tranquila, não é aquela que, ah não, é correção de mercado. É uma queda brusca para o preço do ativo. No dia do anúncio da venda da ESOP para a L'Oreal, chegou a disparar 8%. Perdeu toda essa margem, fechou no negativo. E desde então, três candles bem largos aqui, bem volumosos para a Natura. Queda bem forte para o ativo. No meio de dia, já são 300 milhões de reais para a Natura. Lá naquele dia da divulgação da venda da M&A com o L'Oreal, nós tivemos 1 bilhão de reais negociados. Ontem, 500 milhões de reais negociados. Hoje, estamos já próximos dos 300 milhões no meio do pregão. Então, o que será de Natura? Continua caindo em queda livre. Pelo menos o ativo está livre, em queda livre, mas está livre, Natura, 5,15%. Cash 3 Melius é bem volátil, 4,35%. Está sempre entre as maiores altas ou entre as maiores quedas. O ativo ainda sem muito rumo. No entanto, claro, de todo esse volume, de todas essas oscilações, nós temos um agregado negativo para o ano de 2023. Então, Cash 3, 25% de queda em 2023. E a App Vida continua também caindo depois do anúncio do follow-on que pode chegar a 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Quem tem ação vai ficar bravo, porque vai diluir todo o seu poder de voto, em alguns casos, para grandes acionistas. Vai diluir as ações em mercado. 1 bilhão de reais serão captados. Essa é a expectativa da companhia entre 850 milhões e 1 bilhão de reais para a App Vida. Em um primeiro momento, aquele follow-on, ele vinha sendo recebido de braços abertos pelo mercado, porque eram só 390 milhões. Mas 1 bilhão tem caminho aí de 390 para 1 bilhão. Esse comunicado inicial, acho que não foi muito bem-vindo para as expectativas do mercado. TOTS continuando negativo, 2,75%. PECAR e PETS fecham aí esses ativos em destaque no dia de hoje. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, Alex André bate um papo comigo sobre essa bagunça do setor de petróleo aqui no Brasil. E o que será desses ativos? XP está dando R$ 80,00 de preço-alvo para 3R Petróleo. Goldman Sachs está dando R$ 58,00. Então, a gente não sabe muito para onde vai o ativo. Na volta, a gente fala mais sobre isso. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão. Com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o BMC Stock, já quero incluí-lo aqui na nossa conversa. Alex André, especialista de investimentos da Sara Invest. Muito obrigado pela participação de hoje. Praticamente uma sexta-feira, né Alex? A gente está aqui na quinta-feira, mas amanhã não tem pregão nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem com praticamente nenhuma bolsa do Ocidente. Um abraço para ti, um ótimo dia. Muito obrigado por participar hoje conosco. Boa tarde, Gabriel. Muito boa tarde a todos. É um prazer falar contigo. Realmente hoje é uma sexta-feira, amanhã também sexta-feira de novo, né? Exatamente. Alex, essa sexta-feira a gente vai ter payroll. Parece que o Ibovespa está meio naquela, né? Vai para um lado, vai para o outro. Está aparecendo aqui um João Bobo, 0,09% de queda neste momento, mas está oscilando entre os patamares positivos e negativos. Alguns ativos especificamente se destacam. E aí eu queria falar um pouco contigo sobre esse segmento de Junior Royals, de Petróleo, porque são, claro, os dois principais destaques do dia. 3R Petróleo de um lado e PetroRio de outro são os dois principais ativos em destaque positivo, em relação, claro, à oscilação, não em volume de negociação. Para 3R especificamente nós temos muita divergência no mercado. Goldman Sachs, que normalmente nós conversávamos aqui em bastidor, ele é um pouco mais conservador, dando R$60 de preço-alvo, mas ainda apontando compra para o ativo. A XP já chutou o balde, colocou R$80. Voltamos com aquelas recomendações de compra acima de R$80. O mercado já está admitindo ali que a operação com o Potiguar vai sim dar certo, ela vai ser concluída e já está elevando essas estimativas, essas perspectivas para a cotação de tela aqui da 3R Petróleo. Como você enxerga todo esse embrólio em que nos metemos nos últimos dois meses para o segmento de petróleo aqui no Brasil? Claro, as expectativas são mais positivas ou ainda tem muitas dúvidas para a 3R Petróleo? A gente fala sobre isso quase todos os dias, mas eu quero retomar esse assunto, já que hoje o ativo está disparando. É, vale a pena retomar porque saiu o relatório de certificação de reservas, como você comentou. Veio, assim, teve uma queda, mas uma queda bem pontual. O mercado estava batendo muito no ativo nos últimos dias, chegou a cair mais de 12% desde a última alta que nós tivemos de Potiguar, que o papel subiu muito, depois vem devolvendo, muita gente não entendendo qual era a justificativa. Eu até falei isso no estoque aqui, eu falei, olha, talvez o mercado espera, que é o relatório de certificação de reservas, acho que eu falei isso ontem no BMC Estoque, dizendo, olha, talvez o mercado esteja comprando cenário de certificação de reservas abaixo do esperado, com capex maior, como aconteceu com o Reconca. O Reconca ainda continua sofrendo, mesmo depois de uma queda de quase 20%. Em resumo, certificações 2P e 3P não tiveram quedas relevantes, foi muito dentro do esperado, o capex subiu, mas foi bem em relação à inflação da indústria de petróleo, então não preocupou. E a questão do Potiguar que eles passaram no conference call em relação a esse movimento é que depende agora da aprovação dos órgãos ambientais, não só o closing com a Petro. Ou seja, o trigger, na minha opinião, não é fechamento do deal, que vai variar de 10 a 15 dias, vídeo documentação, pagamento da Petrobras, mas sim autorização por parte do IBAMA. E para eles, Potiguar vai se aprovar pelo IBAMA no mês de abril, ainda nesse mês de abril. Então ainda tem um catalisador muito grande. Você tinha falado, por exemplo, com o do Mansac, o papel está quanto, Gabriel? R$28,00, né? R$28,00 agora? A gente abre agorinha. Nós temos aqui, ó, 3R Petróleo, contado a R$28,88. É, vamos redundar para R$29,00. Se o do Mansac está falando de R$58,00, é próximo de 100% de potencial. A gente nem está falando da XP, BTG, que colocou entre R$80,00 e R$85,00 o ativo. Ah, Alex, mas eles colocaram, projetaram um walk maior, né? Dado a tributação de petróleo, 9%, mais uma taxa de desconto ainda maior, jogou o preço-alvo de que era R$100,00, R$110,00, até mais do que isso, para R$80,00, R$85,00 o preço-alvo. Mas a gente está falando de mais de 100% de potencial. É uma empresa que ainda precisa se provar, claro. O próprio Macau mesmo, esse ano, vai dobrar a produção. Teve alguns ajustes ali, alguma preocupação de curto prazo em relação à operação. Mas a gente sabe que, ao longo desse ano, a companhia tem tudo para crescer a produção. Então, a gente olha ali, principalmente, as reservas pelo EV, a gente consegue observar essa grande diferença. Não só olhando outros múltiplos. EV e EBITDA, a companhia tradando duas vezes EBITDA para o ano que vem. Assim como o Prio também, duas companhias extremamente descontadas, que estão tendo boas notícias. Prio ainda mais, Prio aumentou a reserva 27%, reduziu o CAPEX, lifting cost 5,5 dólares. Então, as duas companhias aí fazendo um ótimo trabalho interno. Só falta agora o petróleo ajudar, ou ficar nesse preço aí de R$84,00, R$85,00, ou caso suba, ajuda essas companhias também, Gabriel. Maravilha Petróleo, neste instante, R$84,00, R$62,00 de dólar para o Petróleo Branch. Petróleo WTI, no início do grupo abaixo, lá do CPI, R$80,00 e R$22,00 de dólar para o WTI. Ambos oscilando ali próximo de 0,5% de queda no dia de hoje. Para PetroRio, nós tivemos o início ali das operações... Em um dos postos de exploração, de frade... N5P2, né? Isso, N5P2. Eu gostaria de saber exatamente sobre o início dessas operações, quanto é importante para a companhia. E veio até acima do esperado ali, aquela produção nesse poço especificamente. É um trigger positivo para a companhia? Ou como nós mencionávamos, esse segmento aí, ainda tem... Precisa do petróleo que ajude, fique nesse patamar. Ainda tem questões ali em relação à governança corporativa, mais da Petrobras do que da PetroRio. Qual que é a importância do início dessas operações? E também dessa surpresa que o mercado recebeu com a produção acima do que era esperado. Segundo a surpresa positiva da semana, essa questão da produção da campanha de frade, a segunda campanha de perfuração. A primeira foi um sucesso, também acima do esperado. E a segunda campanha de perfuração de frade mostra o tamanho de frade, a importância para a companhia. O mercado esperava 4 mil barris dia, soltou aí um comunicado, estabilização de 11 mil barris dia. Então é muito positivo, quase três vezes a estimativa do seu site. E isso corresponde a esse crescimento de 11 mil barris dia, Gabriel, a 13% da produção total da PetroRio. Um poço. Então olha o tamanho da alavancagem operacional. A companhia é muito eficiente, tanto em curso, como nós vimos ali no relatório de certificação de reservas, que jogou um brent muito baixo, implica um brent mais alto nos modelos, até pelo modelo de conservadorismo. Então realmente a companhia, se a gente for citar a companhia mais eficiente, a companhia que tem a maior track record, seria a Petrobras. Então acho que esse é um ponto importante aqui. A companhia tem uma estrutura de capital muito bem equacionada, a gente vê uma alavancagem muito baixa, que permite à companhia fazer novas aquisições. Mas como você falou, a Petrobras ainda tem uma grande nuvem de certeza em relação às novas aquisições por parte do portfólio da companhia, em relação a esses investimentos. Mas a gente tem outros lados ali, outras companhias que ela pode comprar. A ex-Petrobras, inclusive teve o Parque das Conchas, que quase fechou com a Shell, a Shell andou para trás. Mas a companhia tem uma estrutura de capital muito bem equalizada, gerando muito caixa, nenhuma preocupação para a companhia, muito pelo contrário, cada vez mais aumenta o otimismo com o papel. Inclusive no programa da manhã, o Gabriel, com o pre-market, que eu fiz com o Marco Prado, eu estava falando, a gente inclusive criou ali um novo quadro no meio do programa, um quadro rápido, que a gente fala direto das mesas, que eu pego aqui durante a manhã os fluxos de compra e de venda de gringo e de local das principais corretoras do Brasil. E hoje, inclusive, eu trouxe essa informação dizendo que a PetroRio tinha o maior fluxo comprador das principais três corretoras do Brasil de fluxo local, de fundos brasileiros institucionais comprando o Prio. A gente não vê isso com o gringo, mas com o local tendo uma boa repercussão ao longo dessa semana, até depois das notícias de certificações. Agora, mais uma vez, mais notícia positiva com perfuração do Poço de Frádio. Maravilha. Inclusive, nós temos... Quer falar de notícia boa ou notícia ruim, Alexandre? Véspera de feriado, só quero saber de coisa boa. Puxo para os dois lados aqui. Do lado positivo, nós temos 3R, BB Seguridade, Minerva, PetroRio e Arezzo. Nós tivemos o anúncio também da aquisição da Vamos, da concessionária Tietê, que vai aumentar ali, praticamente 300 milhões de reais vão ser envolvidos nesse deal. A Vamos vai se tornar a maior concessionária de Volkswagen e Man aqui do Brasil. Tem muita coisa envolvida e eu gostaria de saber especificamente, a gente já conversou algumas vezes com a companhia aqui no nosso BMC Business. Nós já trouxemos tanto o CEO, quanto o CFO, quanto o DRI da companhia algumas vezes. Eu gostaria de saber especificamente sobre esse setor de veículos pesados, aluguel de caminhões. É, ao mesmo tempo, um setor com muitas perspectivas positivas, porque a representatividade da frota no Brasil de caminhões alugados é muito pequena, ou seja, eles têm muito mercado para ganhar nessas empreitadas. No entanto, é muito pequeno, então tem muitos riscos ali a serem adotados com esse convencimento de grandes empresas ou de prestadores de serviços para alugar os seus produtos. Esse crescimento, a Vamos está sendo principalmente ali, acho que o principal ativo da Simpar, porque a movida enfrenta alguns problemas, a JSL ali tem operações um pouco mais estáveis, mas quem está crescendo absurdamente é a Vamos. Como é que você identifica esse portfólio da Simpar e agora essas novas aquisições de Vamos, essa perspectiva de crescimento? É um setor, um segmento para ficar de olho, o investidor que está nos acompanhando, ou é um segmento que ainda tem que se provar como um modelo sustentável aqui no Brasil, Alex? Gabriel, ótima pergunta. Vamos tem entregado muito bem, quando a gente olha no operacional, como você falou, esse crescimento muito grande. Você vê um anabolizante dentro do balanço, a companhia geração de caixa muito forte, dado todos os aumentos de capitais, a companhia tem feito muito isso, levantando capital ao mercado, para crescer frota e jogar isso no mercado. O que a gente sabe no mercado brasileiro? A gente sabe que o número de idade média da frota aqui no Brasil é muito maior do que nos Estados Unidos, que na Europa e outros mercados envolvidos, ou seja, o caminhão aqui no Brasil, na média, ele gira muito mais e tem muito mais anos de uso. Consequentemente, isso pode trazer mais problemas, e isso com a questão de manutenção, idade, produtividade, eficiência, até na parte de SG, em relação a emissões de gás. Então, ou seja, trocar para um caminhão mais novo pode até ajudar em relação ao capital de giro da companhia, em vez de comprar, ele aluga, como se fosse um movimento ali que a gente vê muito no rental, na parte de aluguel de veículos, fazendo a parte corporativa. O GTF, que é o famoso ali, inclusive pela Movida e outras companhias, mas a Vamos, ela tem essa questão que depende muito do macro, porque nas taxas de juros, apesar de ela comprar em volume, tem um preço muito mais competitivo, lógico, mas tem, não vou dizer dois problemas, mas tem dois empecilhos de curto prazo. Primeiro, o macro, que os juros atrapalham, então tem que captar mais caro, e isso tem que ser repassado para o consumidor. Por outro lado, tem inadimplência, crédito mais difícil, então para ter essa frota de caminhões alugados, fica cada vez mais desafiador, porque o crédito fica mais restritivo, quando fala no termo de aluguel, ou seja, nem todo mundo tem a capacidade financeira balança para suportar essa transição, e por outro lado também é o tamanho do contrato, inclusive umas pessoas que operam no ramo logístico elogiam muito a Vamos, olha, a companhia é muito boa, ela entrega, ela tem um bom portfólio, mas os contratos são muito longos, então se tivesse contratos mais curtos, eu não sei de fato na prática, mas que eu tenho escutado de feedback, se tivesse realmente contratos mais curtos, pequenas empresas com poucos caminhões poderiam trocar pela frota da Simpar, que não seria no caso da Vamos, então, ou seja, acho que é um ponto importante, e o próprio Fernando Simões também tem sinalizado que quer diversificar receitas também internacionalmente, então acho que a companhia via Rent-A-Car, e Movida, como você falou, tem sofrido muito com depreciação, que subiu muito, até mesmo despesa financeira, comendo ali o lucro líquido, então acho que é um cenário ali que Rent-A-Car realmente está, pode olhar na bolsa, a cotação realmente está bem largada, Gabriel. É maravilha, Movida inclusive renovou toda a sua frota, e quando você renova uma frota, a depreciação aumenta, porque o carro mais novo nos primeiros anos tem uma depreciação maior, e pegou muito dinheiro emprestado, muito dinheiro de crédito para fazer esse movimento, então nós temos todo esse cenário montado para uma operação um pouco mais complicada para o ativo. Inclusive, nós temos aí essa média de contratos de vamos, especificamente, média de 5 anos, a gente conversou recentemente com a diretoria da companhia, média de 5 anos, isso traz previsibilidade para a receita, no entanto impede aí que players menores entrem e adquirem esse modelo de negócios. Alexandre, muito obrigado pela participação de hoje, uma ótima sexta-feira, teoricamente, a gente está na quinta, mas uma ótima sexta-feira para você. A sexta da sexta, muito obrigado, Gabriel, mas só para terminar rapidinho, só uma coisa em relação à movida, a movida agora está melhorando o mix, então está entrando com veículos que a gente chama de 1.0, modelo de entrada, porque na pandemia a cadeia de insumos, enfim, o supply atrapalhou as empresas, só preferiram trabalhar com carro com ticket maior, claro, então agora resolvendo a parte da cadeia, entrando com veículos 1.0, modelo de entrada, melhora o mix, isso pode melhorar ali na depreciação da companhia também mais para frente, Gabriel. Maravilha, muito obrigado, Alexandre, um ótimo dia a ti. Obrigado, até mais. Nossa Bolsa de Valores continua no Vai Não Vai, essa festinha meio xoxa essa, a gente está no 100 mil pontos, eu esperava mais animação do mercado brasileiro. 0,19% de queda, mas está aí oscilando entre a estabilidade, entre a queda um pouco mais acentuada, entre a estabilidade ali em sinal positivo, sem volume para a Bolsa, sem muito volume, a gente vê aqui, vale 600, quase 700 milhões de reais, a gente já viu em outros dias aí com um pouco mais de agito, um pouco mais de emoção, mais de um bilhão de reais negociados para esses ativos, Petri 4, só 397 milhões de reais negociados, Ambev 365, Bradesco 200 milhões negociados aqui para o ativo, Petro Rio, o lado positivo está com um pouco mais de movimento, mas também sem muito volume de negociação, eu queria dar uma olhada em Petri 3, Petri 3 nem vai aparecer por aqui, porque aqui, só 81 milhões de reais negociados para Petri 3, então Petri 4 normalmente tem muito mais volume do que Petri 3, no entanto, apenas 400 milhões de reais negociados até este momento, então todo mundo aguardando, espera, não tem muito movimento para a Bolsa por enquanto, será que vai cair uma granada novamente aí no nosso mercado, e até 5 horas da tarde a gente vai ter uma movimentação muito brusca, a gente vai esperar, a gente vai trazer todas essas atualizações para você que acompanha aqui a BMC News, eu vou ficando por aqui, mas lembrando, 4 horas da tarde eu volto com o Top News, depois do intervalo, BMC Market na área com Felipe Nascimento, Alan Gani e Alexandre Cabral, um abraço, tchau, tchau.